Ele vai ver? Charmin, o que aconteceu? Nada, eu tô com muita pressa, vou apanhar minhas coisas. Calma, eu levo você. A que horas sai o seu ônibus? Não, imagina, não precisa. Olha só, tem um táxi me esperando lá fora. Obrigada. O que foi, querida? Não encontrou seus amigos? Eu só falei com o Damião. E você sabe, mamãe? O quê? Ele tava muito triste porque o pai dele foi viajar e disse que não vai mais voltar. Como? Como não vai mais voltar? Não sei, ele que me disse. Ele tava até chorando, mamãe. Ai, meu Deus. Carmen, eu falei que posso levar você pra pegar o ônibus. Não, eu já disse. Na verdade, não tem por que se incomodar. Mas eu sou sua irmã, eu quero me despedir. Não, Stefania, não precisa. Eu tô dizendo, eu quero ir sozinha, tá? Não, você não quer que eu descubra que você vai fugir com o Rogério, não é isso? Eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. Você sabe do que eu tô falando. Você não quer sair da cidade pra se afastar dele. Muito pelo contrário. Vocês vão embora juntos. Não vão? Tudo bem. Tudo bem. Sim, sim, é verdade. O Rogério vai me tirar desse maldito lugar. Não vou voltar nunca mais. Carmen, você não pode fazer isso. Vê se entende o que tá fazendo. Será que você não vê que não vai só destruir uma família, vai destruir a si mesmo? Não, não. Mas é exatamente o contrário. Finalmente eu vou conseguir alcançar a felicidade que eu nunca pude ter. Mas você não pode alcançar a felicidade às custas da dor dos outros. Não. Não, querido. Você vai ver que eu posso. É verdade. Tchau, Stefania. Ih, nossa, eu tô atrasada. Rogério já deve estar me esperando a essa altura. Não, não, Carmen. Você não vai a lugar nenhum. Que isso? Você não vai a lugar nenhum porque eu não vou ficar de braços cruzados vendo você destruir sua vida. Só é a minha vida. Eu sei o que eu faço. Chega pra trás. Chega pra trás. Claro que não sabe. E eu vou dar um fim nessa situação. Não. Stefania. Stefania, abre a porta. Abre. Você não pode fazer isso, Stefania. Abre a porta. Me deixa sair. Me deixa sair. Não. O que foi, mamãe? Ah, não se preocupe, meu amor. Tá tudo bem. Me deixa sair, Stefania. Por que a tia Carmen tá gritando? Depois eu explico. Vem cá. Eu tenho que sair. Mas você não pode de jeito nenhum abrir essa porta. Entendeu? Eu volto rapidinho. Não vou demorar. E se o seu pai chegar antes de mim, você fala isso, por favor. Você não pode fazer isso, Stefania. Abre a porta. Não se preocupe, meu amor. Vai ficar tudo bem. Stefania, abre, por favor. Então, meu amor, por que você não vai brincar no jardim ou no seu quarto? Você não pode fazer isso, Stefania. É melhor ele ao bardo. Stefania, abre a porta. Abre. Você não pode fazer isso. Você não tem o direito. Eu volto rapidinho. Vai. Stefania, abre a porta. Amor que vive, amor que ama. Amor que age.